Música 15 de outubro de 2018, final da 6ª Copa de Futebol da Pemergia. O Centro de Educação Física e Desportos, que organiza a competição, presenteou os finalistas desta edição com a realização da grande final no estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, que gentilmente cedeu o campo para a partida. A equipe de arbitragem, que conduziu muito bem a partida, teve o Cabo Daniel, da UPP Santa Marta, como árbitro principal. E seus auxiliares foram o Sargento Estina, do 6º Batalhão, e o guarda municipal, Leandro Oliveira. O Jeppe deu a saída e, com um minuto de jogo, já fez a primeira embestida contra a meta do BOP, chute do soldado Luiz Guilherme. Logo em seguida, o BOP reagiu e chegou ao ataque. O jogo no primeiro tempo não foi dos mais emocionantes. E, assim como a chuva que caía em São Januário, estava fria e sem graça, escondendo a boa movimentação que ocorreria na segunda etapa. As ações ofensivas das equipes foram escassas no primeiro tempo. Destaque para a grande defesa do Cabo Jesuíno, goleiro do BOP, no chute do Sargento Leandro, do BEP. Os times voltaram para o segundo tempo com vontade de atacar. E o jogo mudou de proposta. A chuva fina parou de cair e os times deixaram a timidez de lado. Contra-ataque para o time do BOP. E num lindo chute do Soldado Correia, o Sargento Badaró operou um verdadeiro milagre e salva o que seria o gol do Bóra. Até que, aos 22 minutos da segunda etapa, depois da jogada criada pelo Cabo Sumac, que entrou no segundo tempo, o BEP fez seu primeiro gol com o Tenente Ismar, que ajeitou a bola e bateu para o gol, tirando qualquer chance de defesa do arqueiro do BOP. O BOP teve que sair para o jogo. E dos 23 minutos aos 38 minutos do segundo tempo, o BEP se segurou evitando as investidas ofensivas dos cabelos. Os BOPianos não contavam com a astúcia dos guardiões do futebol, que se fecharam na defesa e, aos 40 minutos da segunda etapa, ampliaram o placar, depois de uma bobeira da defesa do BOP. O BOP não desistiu de marcar o seu gol. E num chute do Sargento Márcio Kley, o goleiro Sargento Badaró se consagrou de vez e encaminhou a vitória do BEP. O último ato do jogo foi simplesmente espetacular. Um lançamento de 30 metros que partiu da defesa na direção do Tenente Ismar, que dominou a bola e, com requinte de crueldade, após driblar a goleira do BOP, deixou o zagueiro no chão e acabou com as chances do bicampeonato do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Um verdadeiro golaço! A sexta Copa de Futebol da PEMERG está em boas mãos. Parabéns ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios e parabéns a todos os envolvidos na competição, que contou com a participação de mais de 600 policiais militares. Até a próxima Copa da PEMERG. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!